A China junto com a Rússia, junto com, sei lá, Coreia do Norte e Irã, se juntaram e formaram uma coalizão de um grupo de pessoas, de países que querem destruir a democracia. Porque eles perceberam que o único jeito deles vencerem o Ocidente é implodir o Ocidente de dentro e não confrontar ele de fora. Primeiro que vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais destrutivo. Ideologicamente, né? A estratégia é, nós vamos se infiltrar e vamos colocar sementes de ódio, de destruição dentro desse sistema deles. Então, eles estão usando, classicamente, as regras da democracia para destruir a democracia. E uma delas são as redes sociais. É a liberdade de todo mundo falar o que quer. Eles criam milhões de perfis falsos, milhões de boots, que foi o que a Rússia fez na interferência da eleição americana, fez no referendo do Brexit e fez tudo isso com um objetivo. Vamos disseminar a fragmentação, a ruptura dessa estrutura com as regras deles. É muito mais fácil e inteligente. Financiando partidos, a Rússia, por exemplo, financia partidos na Europa que são antiprojeto europeu, que são neonazistas, que são um monte de coisas absurdas, inconcebíveis. E isso faz parte de uma estratégia, de um confronto entre dois modelos de mundo e dois modelos de vida que a gente está colocado. Vocês acham que o Brasil é um player relevante o suficiente para entrar nessa dança? Eu acho que é. O Brasil precisa ser, porque o Brasil é jovem. Ele é uma democracia jovem. Ele é multicultural, ele é vibrante, ele é uma mistura de muita gente. Ele é um país isolado do resto do mundo geopoliticamente, pacífico. É bom a gente ser isolado geopoliticamente? Agora é, porque você tem um monte de destruições, todo mundo vai se acabando e a gente fica aqui de longe olhando as coisas e não participa. Chupando, eu queria brincar também. E não participa, só que não tem as consequências ruins. Então chega uma hora que, com esse desgaste, desse choque, dessas dois grupos, o grupo do Ocidente precisa, o grupo das democracias, precisa de novos ares, de novos aliados. Gente que seja democrática, que seja jovem, que seja grande. Tem poucos países grandes. Esse país é o Brasil, tem poucos como a gente. Talvez a Índia a gente colocasse nesse mesmo barco. Um país gigante, com uma população imensa, que é democrático e que está crescendo, que está se desenvolvendo e que é um país pacífico. O Brasil até mais do que a Índia, em muitos sentidos, em outros talvez não. Segura essa pública. Por exemplo, a gente tem vários problemas, temos alguns problemas aqui. Mas eu acho que existe uma oportunidade para o Brasil ter um papel. Só que isso vai demandar maturidade. Maturidade política. E fala assim, quem nós queremos ser? Nós vamos ter que começar a tomar lado em coisas. Não dá para ficar o tempo inteiro em cima do muro. Tipo, eu sou amigo de todo mundo, eu compro daqui, mas eu nunca critico ninguém. Porque aí você está fora do jogo. A gente teve vários episódios do nosso governo enchendo o saco dos chineses também. É, mas assim, eu acho que certamente a eleição brasileira é muito, talvez a eleição mais importante este ano no mundo. Sério? É, porque as eleições americanas passaram e realmente o Brasil é a quinta maior democracia do mundo. A gente meio que sabia o que ia rolar na França, por exemplo? Eu acho que sim, eu acho que sim, muito mais do que... Estava muito mais claro do que aqui. Então, apesar, obviamente, de várias crises que ocorrem em outros lugares do mundo. Mas, diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil nunca teve uma vocação de promover a democracia, etc. Isso aconteceu em um momento breve, entre 1995 e 2013, que o Brasil articulou um projeto de liderança regional e, em vários momentos, protegeu a democracia no seu entorno. Então, por exemplo, em 1996 houve uma crise, uma tentativa de golpe no Paraguai e o Brasil impediu um golpe de Estado no país vizinho, dizendo que se rolar um golpe, a gente vai isolar vocês economicamente e o general da época ouvia do desistil desse golpe. Em vários outros momentos, o Brasil foi fundamental para articular regras e normas para proteger a democracia na região. Às vezes deu certo, às vezes não na Venezuela. O Brasil não teve a capacidade de influenciar a situação na Venezuela. Mas teve vontade de influenciar? Olha, sim. Não para evitar. Mas é importante perceber o seguinte, o Brasil, e isso, aliás, é uma coisa interessante, a Rússia, por exemplo, também sempre teve muitas ambições, mas, no fundo, é uma dificuldade enorme em moldar o seu entorno ao longo dos últimos séculos. E o Brasil, no fundo, nunca teve a vontade política de assumir o custo da liderança regional. Por exemplo, antes da pandemia, eu viajei para Roraima e visitei não só a fronteira com a Venezuela, mas também a fronteira com a Guiana. É uma cidade pequena, chama Letem. E eu queria visitar a capital. E aí os caras falaram, não, atualmente está chovendo essa estrada que conecta Letem com a capital do país. É uma cidade de terra. Ela é 800 quilômetros. E, quando chove, não dá para passar. Então, o país está desconectado da capital. E eu falei, gente, isso é um país pequeno, na vizinhança. E o Brasil, em nenhum momento, disse, vamos financiar essa estrada, vamos asfaltar essa estrada para vocês, oferecendo um serviço, um bem público regional, para fazer com que os outros países enxerguem que a liderança brasileira traz benefícios concretos. Por que países aceitam a liderança de algum país ou outro? Porque esse país dá algo a essa comunidade. Não é só pela força, para a ameaça. As outras pessoas precisam enxergar que o país é capaz de oferecer algo ao mundo. E o Brasil, em alguns casos, fez isso durante essa época. seja articulando uma visão para o futuro da América Latina. A gente pode discordar de algumas dessas visões. Mas, no caso, depois do Paraguai, por exemplo, não, logo, um ano antes, o Brasil ajudou a negociar o acordo de paz entre Peru e Equador. E, até hoje, se você vai para o Equador, as pessoas lembram desse episódio. Diziam, não, a gente estava em guerra contra um país grande. E o Brasil ajudou para encerrar esse conflito. O Brasil ofereceu um bem público muito concreto para nós. Para mim, um grande exemplo, muito pouco comentado, porque fracassou, foi a iniciativa do Nelson Jubin, como ministro da Defesa, de construir uma plataforma na qual todos os ministros de Defesa da América do Sul pudessem dialogar e dizer quanto cada um está gastando em armas, em armamentos, que tinha, obviamente, o objetivo de construir uma confiança mútua para evitar que eu me preocupasse com os investimentos militares do meu vizinho. Mas, também, obviamente, a grande vantagem de querer vender... Eu acho que o Brasil nunca teve um projeto de quem ele quer ser. Qual o projeto de país? Mas, não só de o que quer ser, mas só para completar essa questão da defesa, que se o Brasil soubesse, obviamente, o que o Equador, o Peru, o Chile estão gastando, seria uma informação muito valiosa para atores brasileiros na área de defesa, para dizer, olha, eu tenho informações privilegiadas sobre o que tipo de tanque você está comprando, deixa de fazer uma... Ou seja, isso teria trazido, me parece, também vantagens econômicas, não deu certo, em parte porque não há um reconhecimento em Santiago, em Montevideo, em Buenos Aires, de que a liderança brasileira traz ganhos concretos à região, como, por exemplo, uma estrada. É assim, você não é um líder se você não quer ser o líder. É, mas eu acho que até existe... O Brasil, tipo assim, talvez ele ache que essa liderança vai ser dada como uma coisa que você é maior, você é grande, você é diferente, você é especial, então está aqui, vira o líder. E não é assim, você tem que construir a posição de liderança, você tem que querer, você tem que ir lá, você tem que ter um projeto, uma ambição. Mas eu acho que teve um pouco isso. O FHC construiu o IRSA, que é uma abrevação terrível, ou seja, faltou aí um assessor de marketing, porque aquilo... E IRSA ninguém consegue lembrar, mas teve... Mas são coisas muito pontuais e muito desconectadas com a nossa realidade. Mas por que são pontuais? Porque os momentos de estabilidade política doméstica foram tão breves que um presidente não consegue dedicar tempo para valer para articular uma visão. E isso eu acho que é fundamental para a gente compreender o próximo presidente, o próximo governo, seja quem for... Tudo bem, mas então o problema do Brasil é que a gente ainda não conseguiu se consolidar internamente. E aí, se a gente não se consolidar internamente, é porque a gente não consegue resolver os nossos problemas básicos. Sim, e a partir disso você consegue construir um projeto... Normal. Mas então nós temos muita coisa para fazer antes. Concordo, sim. E aí a gente não consegue participar desse pleito, desse espaço, ou dessa disputa internacional como poderíamos. Mas existe uma janela de oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço. Porque tem uma transformação no mundo, tem uma necessidade de ter novos aliados, de gente diferente. O Brasil tem lideranças em áreas muito importantes, como o agronegócio, como o meio ambiente, como a questão energética. Então o Brasil tem três frentes que são críticas para o mundo hoje. Tipo, o mundo inteiro tem um problema com o alimento, o mundo inteiro tem um problema com o meio ambiente, e o mundo inteiro tem um problema com a energia. Ainda mais depois da Guerra da Europa e com tudo isso que a gente está falando aqui sobre Rússia, Ucrânia e tal. E o Brasil, nessas três áreas, pode ser um líder, não é um líder qualquer, o líder mundial delas... Você acha que isso cai no nosso colo? Não, não é cai, está vindo para nós. Nós já temos uma questão geográfica. A gente sabe o que fazer com isso, né? Não, não sabemos, não sabemos, e a gente não tem uma conversa séria e preparada e estratégica para isso. Mas aí é um problema parecido com isso que o Oliver está falando, que é como é que a gente vai chegar em algum lugar se nós não sabemos quem nós queremos ser para daqui 10, 20, 30 anos, porque a gente está lidando com os quatro anos, e é governo, é projeto de governo, não é projeto de Estado, de país. Ninguém está pensando o Brasil, não tem nenhuma instituição brasileira que pense o Brasil 30 anos, independente do governo. E um pacto entre todos os governantes que existirem no Brasil, todos os políticos. Cara, vamos criar um ministério do futuro, do planejamento, onde esse negócio é autônomo e ele não muda. E tem algumas diretrizes ali que a gente tem que colocar lá e deixá-las intocáveis, independente das vontades dos diferentes grupos ideológicos ou políticos que querem ocupar o poder no Brasil. Tem coisas que dá para todo mundo passar junto. Educação, por exemplo. Sei lá, tem várias dessas coisas que a gente tinha que ter uma visão de Estado estratégica. Eu também acho. Claro que hoje, nesse momento político que nós estamos vivendo, o ápice da polarização do Brasil, nós estamos muito longe de construir isso. Mas isso é absolutamente necessário para a gente ser maduro e começar a pensar em projetos maiores e olhar o que está acontecendo no mundo e como os acontecimentos do mundo podem dar para o Brasil vantagens únicas que talvez nenhum outro país vai ter. Então, vamos lá.